Sabia que o pobre voltava É, voltei no pé, mas tô saindo do outro já Deu só vim aqui pegar o sabonete Pegar aqui minhas coisas, chave no meu carro Que isso? Vai fugir da vida pra sempre, mocotó? Da vida não, mas da galera eu vou ter que fugir Como é que eu vou conseguir encarar agora Que todo mundo já sabe que o trenzinho de um mocotó Assim só desce a ladeira e não consegue subir a serra, meu Deus Que isso? Não desanime, eu sou vixno Amor, a deusa da ressurreição Eu te livro de qualquer mal, menino Eu te curo pela luz e pela fé Agora, você vai ter que se livrar dessas amarras Dessas correias, entendeu? Você vai ter que se jogar de cabeça Vai ter que virar um novo eu Então tá Qualquer mocotó é melhor que um mocotó Que não consegue se equilibrar em cima de uma tigela, né? O banco assumiu que o engano foi deles Agora tá tudo limpo Eu devia entregar isso aqui pro seu Orestes Que se dane que aparecesse na minha conta Aí ele entendeu o porquê dessa armação Sem chance, querido E aparecer represália sua Quem garante que o dado não me seduziu Você filmou Pra que vocês dois pudessem encobrir as suas falcatruas Você ainda tem que comer muito arroz e feijão, querido Sabe o que me deixa tranquilo? O menino pode estar no maior arraso Mas um dia ele cansa Garotão encontra a garotinha Vai doer, dona Bárbara Vai te doer Óbora Já, já foi? Já, Orestes Fica tranquilo Maldito banco, viu? A pior coisa do mundo foi ter que pedir desculpa pra aquele Fausto Ih, o que é isso? É filminho pra gente? É Parece que o sexo aqui é muito realista Mas dizem que é bonito Aí a gente já emenda Orestes É bom Ó Interra, amor Tchau, querido Ó Assim Arranja um roupão bem lindão assim pra mim hoje à noite Amor Amor Não Não, Dado, não Talvez esta fita deva ficar comigo por mais tempo Talvez ela seja útil só pra manter você na linha Nunca vi alguém poluir tão rápido É Nunca vi alguém com tanta raiva Maria Não fica assim, Maria Não, Dado Não consigo te ver sem chorar Devo ser a coisa mais chata desse mundo Também não dá pra fazer nada Também não é assim, Maria O advogado disse que só o fato de você ter devolvido a criança o voodoo ter assumido rápido É pouco, Dado Precisava mudar completamente Um milagre, ganhar na loteria, envelhecer 10 anos Casar com o Lau E há meses atrás Claro Casar Uma mulher respeitável, um marido sério, uma família Dado O Lau nem quis saber da filha Imagina casar Não com o Lau Eu Maria Casa comigo Pela Elisinha, larga tudo E casa comigo o mais rápido possível Não sei